Música Como reciclar o lixo doméstico? O campus catalão da UFG desenvolve o projeto Reciclagem de óleo de cozinha, uma alternativa sustentável na produção de sabão líquido. O projeto surgiu em 2011, com apoio do departamento de extensão, e foi elaborado com a finalidade de reciclar o óleo de cozinha que é jogado no lixo ou no esgoto. A fabricação do sabão é um processo simples. Essa produção se inicia com a obtenção da matéria-prima, que é o óleo de cozinha usado. Aí ele precisa ser dosificado adequadamente na proporção de 3 para 1, a quantidade de óleo para álcool, hidróxido de sódio e água. Depois dessa mistura feita, é homogenizada, graduada a quantidade, o pH que tem, e já estaria pronta para ser utilizada pelas donas de casa. O projeto de reciclagem é a UFG ligada na sustentabilidade.